Olá pessoal da Seatuning, mais uma vez eu quero apresentar a vocês um super produto à venda da nossa loja Nós temos aqui pino de válvula, deixa eu mostrar para vocês isso bem legal aqui Entenda bem, são quatro tampinhas cromadas que vocês vão colocar para tapar e enfeitar o pino O pino que você enche o pneu, agora você pode colocar essa super tampinha cromada Vem um kit com quatro dentro dessa embalagem, eu não vou abrir a embalagem, está bem guardadinho São quatro pinos que você vai tapar e vai tirar aquela parte preta e vai ficar coberta Dando um visual, um acabamento maravilhoso, se você tem já um pneu, um aro, um aro todo cromado, um aro magnésio Está aqui, fica muito legal no seu carro, recomendo isso para você É um produto tão baratinho, tão baratinho que você vai estar adquirindo na nossa loja Aí abaixo nos comentários você vai encontrar o link que vai te direcionar direto para você estar comprando esse produto Lá você vai ver as condições de pagamento, é super barato, um produto fabricado aqui no Brasil pela Shark Parts Você não precisa se preocupar, ele tem um sistema de antifurto, você vai travar ele através de rosca E não tem como as pessoas roubarem, dá um visual maravilhoso, eu recomendo esse produto para você É muito barato, vale a pena você deixar o seu carro todo bonito com um produto de alta qualidade Então fica aí, pino de válvula cromado, pino para a bingazinha que fica lá do seu pneu Você vai dar um acabamento, vai deixar o seu carro estilizado Fica essa dica aí então pessoal, valeu!